Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Fica de quatro no quadradinho Uh, uh, para só Fica de quatro no quadradinho Uh, uh, para só Modéstia é só verdadeiro Uh, 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 para só Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Fica de quatro no quadradinho Fica de quatro no quadradinho Modéstia é só verdadeiro Modéstia é só verdadeiro Outro Caralh Caralho